Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de finalização, uma finalização com volume. Esse vídeo foi muito pedido por vocês, eu fiz um vídeo aqui no canal dando dicas pra dar volume no cabelo cacheado, crespo, andulado. O vídeo tá recheado de dicas, tem muita dica mesmo. E aí eu perguntei se vocês queriam um vídeo prático, mostrando no meu cabelo atualmente como eu consigo dar volume nele, fazer uma finalização com bastante volume. E aí vocês falaram bastante nos comentários que gostaram da ideia, que queriam. Então aqui estou. A luz, gente, vai dar uma mudada em alguns momentos porque eu tô usando a luz natural. Tá bem clarinho aqui hoje, então já vou usar essa luz natural mesmo. Mas aí vocês me perdoem se ficar oscilando, tá? Mas enfim. Se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais finalizações pra vocês, né? Eu tenho feito uma finalização mais básica, mais rápida, com mais definição, que me dá mais day afters. Mas hoje eu quis dar essa diferenciada aqui e trazer uma finalização com mais volume pra poder inspirar vocês, dar dicas também, mostrar como fazer isso no meu cabelo atualmente, tá? É isso, bora lá? Vamos começar? Vamos! Lavei aqui o meu cabelo. Nesse outro vídeo que eu gravei aqui pro canal, de dicas pra volume, eu dei assim, um milhão de dicas. Eu não vou usar todas aqui hoje, né? Porque não tem necessidade, não faz sentido, mas é interessante, né? Pra quem quer volume, pra quem tem dificuldade, pra quem tem às vezes o cabelo muito fino ou mais murchinho, né? Pouco cabelo e tal. É interessante assistir esse vídeo pra pegar todas as dicas lá, né? Então, vamos lá. O meu cabelo aqui tá úmido, né? Lavei e tal. Tá sem creme, sem nada. E aí, o que que eu vou fazer? Essa finalização, ela vai ser mais rápida também, mais prática. É uma finalização mais desestruturada pra me facilitar na questão do volume mesmo. Então, ó, vamos lá. Vou pegar aqui uma mecha bem grande, dividir aqui na altura da sobrancelha. Vou prender aqui e eu já vou dando aquela soltada no cabelo desde já. E aí, eu vou usar hoje esse creme de pentear aqui, que é o de Babosa, da Soul Power. Eu gosto muito desse creme, ele tem um cheiro muito gostoso, ele tem um cheiro muito bom. E ele, no meu cabelo, dá um efeito mais leve, mas não chega a ser um leve que deixa o meu cabelo seco, sabe? É um leve, mas fica hidratado. Então, por isso, eu vou apostar nele e vou usar em menor quantidade também. Então, eu peguei aqui essa quantidade e vou aplicando. E vou sentindo. Se eu sentir necessidade de aplicar um pouco mais, eu vou aplicando. O meu cabelo aqui, como vocês podem ver, ele tá úmido, não tá encharcado. Mas lá nesse vídeo que eu dei um milhão de dicas pra ter volume, eu falo que dependendo do seu tipo de cabelo, finalizar com ele bem molhado, bem encharcado, pode dar mais volume. Mas isso não é algo que eu vou fazer aqui, tá? Não vou deixar ele hoje muito encharcado, não. Vou deixar desse jeito mesmo. Então, assim, como eu falei, né? Vocês vão dosando. Ai, Ana, quero seguir todas as dicas do vídeo. Segue, porque às vezes o seu cabelo vai precisar. Mas se não, você vai vendo aquilo que mais faz sentido. Então, ó, vou aplicando assim o creme de forma bem desestruturada mesmo, só espalhando. Vou desembaraçando com a escova. Tô usando essa daqui da Encaracolados. Vou deixar o link dos produtos que eu tô usando aqui na descrição pra vocês. E vou deixar também indicações de outros cremes levinhos, tá? Dar um volume também. Eu vou fazendo assim, ó. Com os dedos. Dou uma sacudida, uma chacoalhada, pra desgrudar bem e não mexo mais. Esse cabelo aqui agora fica assim. Vou pegar uma grande mecha desse lado de cá também. E outra do lado de cá. E aí, vou pegando mais creme. Vou aplicar aqui. Eu achei que ia ser muito, mas tem muito cabelo aqui. Então, acho que ficou uma quantidade ok. Vou desembaraçando. E aí, vou massageando com as mãos. Os dedos aqui, ó. Eles já vão não fazendo aquela fitagem mega estruturada. Mas fazendo algo mais soltinho, assim, sabe? Pros cachos ficarem mais desgrudados. Ó, reparem que mesmo usando pouco produto, o cabelo ficou com efeito esbranquiçado. É porque esses cremes da Soul Power, eles dão esse efeito, né? Mas logo logo o cabelo, ele suga. E aí, não fica assim. É só porque dá, ó. Ele tipo emulsifica, né? Quando a gente massageia, assim. Mas logo logo esse efeito sai. A mesma coisa do outro lado. Ah, lembrando que essa é uma finalização com bastante volume. Mas ainda vai manter a definição dos cachos, né? Porque também tem como dar volume no cabelo. De fato, tirar um pouco da estrutura dele, né? Pra deixar ele com tanto volume que os cachos até se desfazem e perde um pouco a estrutura. Mas essa não é a minha intenção aqui, né? A intenção é manter a estrutura dos meus cachos. Manter a definição natural deles. Mas se o seu foco é tirar totalmente a definição e ter somente volume. Aí, no caso, tem que ser uma finalização sem creme ou com quase nada de creme. Ou então usar muito secador e bastante pente-garfo depois. Mas essa não é a minha ideia aqui com esta finalização. Ó, tô fazendo aqui mais essa parte do topo da cabeça. Essa parte eu vou fazendo assim, ó. Solto aqui com a escova. Tipo, dou uma chacoalhada com a escova e depois venho chacoalhando com as mãos também. E vou dando mais uma chacoalhada também. Ó, o cabelo tá molhado, mas ele já tá com mais volume do que quando eu faço a minha finalização de sempre, que é com mais definição, né? O cabelo, ele fica bem mais grudadinho. Aqui, podem perceber que ele já está ficando com mais volume do que o de costume. Mas agora pras mechas finais. Esse tipo de finalização também, por ser mais rápida e mais prática, ela é perfeita agora pro calor, né? Porque às vezes no calor dá vontade de finalizar o cabelo toda hora e de deixar ele secando natural. Então, é uma finalização com menos produto. Eu imagino que vai secar mais rápido. E é rápida, então. É uma finalização assim, tipo, ai tô com vontade de lavar o cabelo, ai já faço ela, sabe? Porque nesse calor, a vontade é de lavar todo dia, né? Aqui, agora eu vou chacoalhar bem. Não vou fazer nada de dedo liso aqui na frente. Vou só fazendo isso aqui mesmo. Não é que o dedo liso vai super atrapalhar no volume, mas se você quiser, você pode fazer o dedo liso, tá? Principalmente se você gosta de um mix de definição e volume. O dedo liso, ele aí, no caso, vai ser um ótimo aliado mesmo. Mas aqui, hoje eu não vou fazer pra fugir do que eu faço sempre, né? Aqui na frente, então eu vou fazer. Mas pode ser, como eu falei, uma boa opção pra quem quer esse mix, né? De definição e volume e pra quem quer o cabelo com volume e que dure também no day after, né? O dedo liso, ele ajuda a dar uma durada no cabelo. Essa mecha, vou jogar ela pra cá. Uma outra dica que eu dou no vídeo completão sobre volume, de não fazer divisões certinhas no cabelo. Aqui eu fiz. Mas como eu falei, não é que precisa seguir todas as dicas, né? Vai depender do seu tipo de cabelo. Você tem, por exemplo, uma raiz bem lisa, uma raiz bem murcha. Aí talvez não fazer a divisão certinha possa ajudar. Pronto. Agora eu vou chacoalhar mais. E, por enquanto, o cabelo tá assim. Como eu falei, já fica com um pouco mais de volume desde já, né? Porque normalmente ele fica bem murchinho quando a gente faz a finalização com mais definição. E também fica com mais frizz. No vídeo, acho que não dá pra ver muito bem, mas tá sim com um pouco mais de frizz. E eu falei sobre isso no vídeo de volume, né? A maioria das vezes que a gente vai dar volume no cabelo cacheado, crespo, ondulado, ele vai ficar com mais frizz também. Então é assim, não dá pra ter tudo nessa vida, né? Uma coisa vem junto com a outra, praticamente. Então é isso. Agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente um tempo. E volto pra gente seguir aí com essa finalização. Voltei. Já se passaram algumas horinhas. Acho que umas duas, três horas. E o cabelo já secou muito, muito mesmo. Bem diferente de quando eu faço uma finalização com mais definição, né? O cabelo demora bastante pra secar. Aqui ele já secou quase todo. E assim, essa é uma finalização que, se você não fizer os truques que eu vou fazer agora, ela acaba te dando uma definição também. Claro que não fica murchinho, né? Mas fica um pouco uma definição com um pouco mais de leveza, né? Que depois você pode ir amassando e ativando mais o volume também. E é uma definição que também não vai dar tantos day afters por ser uma finalização mais leve. Mas, no geral, assim que seca, o cabelo fica, né? Com a definição natural dele mesmo. Então, é uma opção pra quem quer uma finalização rápida, como eu falei. E quer uma definição momentânea, né? Que talvez não vai dar tantos day afters. Mas, aqui agora, no momento, o cabelo ainda tá definido. Aí, agora, entra o passo do secador. O meu cabelo, ele dá mais volume com o secador. Gente, não tem jeito. Se eu não usar secador, não ativa muito bem o volume. Então, eu vou usar... Esse aqui é um pequenininho que eu tenho portátil. É o único que eu tô tendo no momento, porque eu não tenho usado muito. Ele não é tão potente, mas já dá pro gasto. Então, eu vou batendo secador aqui em todo o cabelo. Eu gosto de usar o secador quando o cabelo já tá quase seco. Parece estranho, mas eu sinto que o efeito fica mais legal, sabe? Dá um resultado melhor, porque se eu já venho com o secador com o cabelo ainda bem molhado, ele esfarela todo, sabe? Eu não gosto muito. Então, vou usar o secador agora. Então, eu vou usar o secador. Então, eu vou usar o secador. Agora, eu venho usando bastante das mãos. Pra chacoalhar a raiz, pra fazer das mãos tipo um tente-garfo mesmo. Pra chacoalhar a raiz, pra fazer das mãos tipo um tente-garfo mesmo. E está pronta a nossa finalização, gente. Olhem só esse super volume. O cabelo tá super leve, bem volumoso e com uma definição ainda, né? Como eu falei com vocês no começo do vídeo aí, no meio da finalização, né? Que a ideia não é tirar toda a definição, toda a textura do cabelo. Mas mantê-la e ainda assim dar um volume. Eu estou apaixonada. Eu amo cabelo assim com volume também. Eu acho muito bonito. Mas acaba que, como eu falei, né? Não fica tão prático no dia a dia. Porque é um tipo de finalização que não dura tanto no day after. Então, pro meu estilo de vida hoje, eu não acho a melhor opção, sabe? E eu tenho gostado muito também do cabelo com definição. Então, é uma opção situações esporádicas, né? E eu amei. Olhem só. Fica aí a dica pra vocês. A inspiração fica bem nostálgico, né? Tá parecendo o meu cabelo em meados de 2015, 2016, não lembro. Me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos de finalização. Se vocês gostaram dessa. Compartilhem também com as amigas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!